Eu desisti do meu cabelo hoje. Eu tava... Sério, eu tava umas duas horas aqui tentando. Fazendo assim, fazendo assim, fazendo assim. Eu falei, dane-se. Dane-se! Hoje a gente vai falar de coisas desgracentas. Tipo o meu cabelo. Só que nesse caso específico aqui, de coisas ao redor do mundo que eu achei que só tinha no Brasil, cara. Eu jurava que no Brasil as estradas eram horríveis. E que no resto do mundo era bom, porque a gente aprende a achar que as coisas no Brasil são ruins, no resto é bom. Você tem que mudar isso aí. Aí, bota o cabelo bem, pô. Isso, isso. Agora tá maneiro. Agora tá massa. Então roda essa vinheta. O cara chegou, postou isso aqui no Twitter. Meteu essa, meteu essa, se liga. Só na Inglaterra uma estrada teria essa aparência. A minha vontade é pegar esse inglês e esfregar a cara dele nesse asfalto aí. Tá? Ele tá achando... Ele tá achando... Valeu! Rei da... Da prefeitura incompetente, olha aí. O cara é da Inglaterra. Putz, deve tá sofrendo muito, né? Conta pra gente como é que é sofrer, querido. Conta pra gente como que é a dor. Eu vou te botar pra crescer lá no Engenho Novo, onde eu cresci. É! Que eu só fui ver o que que era asfalto quando eu já tinha uns 15 anos de idade. Que antes eu achava que as ruas eram tudo paralelepípedos mesmo e era assim que a vida era. Toma vergonha, né, saca? Tudo bem que esse asfalto aqui tá realmente ridículo. Ainda mais quando a gente pensa que é na Inglaterra, né? Esse remendo de asfalto aí. Que coisa horrorosa. Tá realmente trágico. Mas vamo ver outras imagens que pessoas se inspiraram nesse cara e decidiram mostrar. Mas é! Então toma essa, cara. Olha aqui, esse aqui falou, ó. Em Portland, Oregon, consertamos os buracos organicamente. Isso é uma boa ideia, né? Vai nascer uma árvore no meio da rua. E aí a prefeitura vai ter dois trabalhos agora, que é podar, tirar a árvore, né? Tirar a árvore e fazer a correção do asfalto. Isso é uma boa ideia, botar a planta no lugar. Aqui no Rio de Janeiro, se a gente fizesse isso, o Rio de Janeiro ia praticamente reflorestar o Brasil. A gente ia ter... O problema da floresta amazônica é ser consertado no Rio. O Rio ia virar a floresta amazônica. Fica a sugestão aí pra todos os povos cariocas pra fazerem isso. Não, hoje, hoje o meu cabelo... Ele acordou e ele falou... Hoje não. Hoje não, Felipe. Hoje não. Vamo, próximo aqui! Olha aí. Ó, que isso, gente? Mas o que que é isso, cara? Que que tá acontecendo aqui, cara? O pior é que não ficou tão ruim, né? Ficou podre. Não, assim... Se dá pra passar, tá valendo. A regra é essa. Se o carro anda, a rua serve. Essa é a regra, pelo menos, de quem cresceu aqui no Brasil. Essa daí tá feia pra um diabo, mas pelo menos parece funcional. Como é que aí, onde você tá crescendo nesse momento? Como é que é a situação da rua aí? Tira uma foto que eu quero saber. Posta lá no nosso Twitter. Manda no arroba netoleb__ que eu quero ver a situação da tua rua. Eu não tô conseguindo me levar a sério, que eu tô me olhando aqui no retorno e eu tô co... Sério, por que me assistes? Já sei, já sei. Pronto. Agora eu tô emo. Aproveita o meu look emo e se inscreve nesse canal. Clica nesse inscrever-se, vai. Clica nesse like. Anda, vai lá. Um emo grisalho era o que você achava que não precisava ver até você ver. Clica nesse inscrever-se. Próximo! Pimba! Você não viu os buracos na Uganda. É, a Uganda tá compatível aí, tá compatível aí com... Belfor Roxo aqui no... Né? Parecendo Belfor Roxo. Olha, eu achei legal. Porque aí vira realmente uma corrida de obstáculo. Não dá pra passar um carro aí. Em Uganda só anda de moto, você não passa um carro. Não tem como. Não há local nessa rua onde quatro rodas se encaixem sem o carro quebrar. Então é pra... Na verdade isso aí é uma medida de Uganda provavelmente pra diminuir a emissão de gases poluentes. Entendeu? Vá de bike. Isso é uma boa estratégia. Uganda é pra frentex. Eles tão muito na frente da gente. Até agora não teve nenhum brasileiro, né? Vamo ver se vai aparecer alguma rua do Brasil aqui. Enquanto isso, na África do Sul... Menilo! A rua tava com fome! Que isso, cara? Espero que o seguro cubra isso aí, hein. Rapaz... Como é que isso acontece, né? Tem uns negócios do nada, abrem uns furacos na rua que não é um buraco. Simplesmente a terra abre e engole o que tá dentro de cima. Eu não consigo entender nada disso aí, cara. Esse negócio de gases e abre crateras internas. Eu não entendo nada desse pra... Pfff! Quênia. Dizem que apenas motoristas bêbados dirigem em linha reta. Que isso, gente? Menino, quênia tá brabo, hein. Tá ruim a situação em Quênia, hein. Não tá legal não, hein. Isso aí tá... Tá maneiro não, hein. Tem... Alguém... Alguém chama alguém aí pra ajudar a Quênia. Não é possível. Isso aí é o quê, gente? Que... Eu não tô entendendo o que que tem na rua. Isso é lama? Fezes? Com água e... O que que tem aí na rua? É, a situação não tá legal em Quênia não, gente. Vamos seguir em frente aqui e deixar a Quênia pra lá. Porque Quênia já tem problema demais pra se preocupar. Saudações do Pure Michigan. O policial Clark, do departamento de polícia de Grand Blanc Township... Que tem quase dois metros de altura, ficou parado dentro de um bueiro, no meio da McWayne Road. Pra mostrar como a estrada está ruim. O cara virou uma fita métrica humana. Olha aí o que dá essa situação aqui. Eu vou entrar aqui, hein. Rapaz, dá uma dica. Você tem um buraco na estrada, na rua, você não entra. Tá? Você não sabe qual é o tipo de besta enjaulada que tá ali dentro. Tá bom? Você não sabe se vai sair dali um fã do Calypso batendo cabelo. Você não sabe o que que pode existir em um buraco, assim, no meio da rua. Você tem que tomar cuidado, tem que ter cuidado, tem que ficar longe. Não faço ideia do porquê que eu falei do fã do Calypso, tá? Como meu cérebro funciona. E esse aqui engana. Opa, isso aí é publicidade, né? Isso aí é a Disney mostrando que... Todo tipo de oportunidade é oportunidade. Bacana isso aí. Enquanto isso, no Paquistão, onde inundações rodoviárias são comuns... É assim que é noticiado na TV. Olha, não dá nem pra aplaudir e dizer que esse maluco é gênio, porque esse troço mata, entendeu? Essas inundações tiram vidas. Então, não dá nem pra aplaudir e falar gênita. O cara botou um monte de boia. Eu queria entender qual que é aquele bicho tá do lado dele. Porque tem um coelhinho na frente, tem um pinguim ali. Do lado dele tem uma salamandra dinossáurica. Mas, e do lado dele? Que que é isso aí? Que diabo é esse bicho rosa com amarelo embaixo do nariz da Azul? Não consegui detectar. Cês me ajudem aí nos comentários o que diabo é isso aí. O bom desse vídeo é que tá dando pra gente ver que é um problema que assola o mundo inteiro, né? Olha aqui. Aqui é Acute, no estado de Ogrum, na Nigéria. Foi. Que i... Ah, mano, isso aí não! Na rua Grand Canyon. Começa a cobrar ingresso, bota uns negócios de avistamento de bicho e fala que isso aí é o Grand Canyon, mano. Como é que a rua pode ficar desse jeito? Nesse estado. Alguém ajudou algum na Nigéria. Pô, tô até feliz agora do buraco do pai, de onde eu cresci, cara. Tô até feliz. Prepare-se para ser lançado ao espaço se você dirigir em certas estradas na Bélgica durante o verão. Meu... Isso aí, isso aí a gente aprende na escola, né? O negócio da dilatação. Que você tem que calcular os negócios com uns separamentos, assim, pra você não ter os... Né? Quando dilata com calor ele... Dá essa... Essa tremeliqueira aí. É, rapaz. Tá faltando bons arquitetos, engenheiros, sei lá, qual é o engenheiro, né? Até na Bélgica. Se na Bélgica tem problema, imagina aqui no nosso Brasilzão. Agora vem Brasil, hein. Parece que agora é Brasil. Tá escrito aqui, agora é Brasil. O Brasil também. Vamo ver o que que tem no Brasil, vamo lá. Fizeram aniversário da cratera. Ganhamos! Ooooooooh! O Brasil é hexacampeão mundial! É por isso que o brasileiro supera todos os povos do mundo. Todos os povos do mundo, a galera tirando foto, fazendo reivindicação, reclamando. O outro plantou árvore. Os plantaram árvores. O outro policial entrou no buraco. Olha como está o buraco. O Brasil fez festa pra cratera, irmão. Porque a cratera completou um ano de idade. Então tem parabéns, tem bolinho, tem risoli, tem refrigerante. A galera toda na rua reunida pra fazer um festejo. Tocando um sertanejo. Isso é Brasil, rapaz! Isso é Brasil! Ainda tem algum negócio de obra aqui, olha lá. Nem conseguiram, nem levaram os troços pra fazer a obra e não fizeram. Por que choras, outros países? Por que choras? Rússia. Gente, a rua na Rússia parece aqueles vídeos no TikTok que tá viralizando agora, que ele pergunta... É azul ou verde? Aí você fala... Verde? Aí ele aperta, puf, é azul. A rua na Rússia é isso, olha lá. É alguém apertando, puf, puf, puf. Dá uma satisfação ver aqueles videozinhos no TikTok, né? Eu sei. Eu reclamo, mas eu tô lá também, né? Vou fazer o quê? Vou fazer o quê? E aqui na Croácia... Ah, o croata, o croata querendo se meter. O croata querendo se meter, irmãozinho. A rua tá até bonita, dá até pra falar que é estilo, chamar de cartão postal, irmão. Que que o croata tá se metendo, meu parça? É isso aí, tu passa vergonha agora no Brasil, ó. Olha a situação aqui na Croácia. O dia que você fizer um aniversário pra uma cratera, aí tu tenta se meter no jogo, entendeu? Até lá, tu já perdeu. Palhaçada, palhaçada. Então, ó, pra celebrar o que foi o meu cabelo nesse vídeo, você tem que se inscrever no canal. Você tem que deixar seu like aqui embaixo nesse vídeo e deixar seu comentário. E não esquece de ir lá no Twitter mostrar pra gente a situação da sua rua. Marca a gente, arroba netolab underline, que a gente tá curioso pra ver, tá bom? Um beijo grande pra todos, tchau! 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 Tchau, tchau.